Fala rapaziada, tudo bom? Tudo bem, tudo bem? Estou gravando Estou aqui hoje de novo Nesse vídeo aqui Hoje é dia 4 ainda 5 e 10 da tarde Estou saindo aqui de São Mutigero Acabei de sair aqui de um cliente meu Cliente do meu cliente na verdade Uma indústria de ração aqui em São Mutigero Vou pegar aqui a rodovia Mais uns 40, 45 minutos Deu uma ancora nível parão Bem rapidinho, o motivo desse vídeo É estou colocando Meu burrinho à venda Essa Fiorina aqui, 19,20 Peguei zero, é a segunda Fiorina Que eu pego zero, paguei a vista Quitada Ela está à venda A FIP dela é 61 mil É um valorzinho aqui Bem elevado Valorizou muito o utilitário O utilitário zero está muito, até usado né Os utilitários estão muito valorizados Estão com os aumentos de preço Ex-obitante Essa aqui Pra te ter uma noção Ela estava na pessoa física à vista No passado por 75 E ela saiu no CNPJ Por 68 Né Score bom Tal, CNPJ em atividade Tal Faturamento ok 68 7 mil Um ano e três meses depois 112 mil Ela faturou Já se pagou e se pagou e se pagou e se pagou Pelo que ela faturou E eu perdi Perdi no caso 7 mil Estou vendendo porque chegou a hora Carro que eu gosto pra caramba Não queria estar tendo que me desfazer dela É um carro muito bom de andar Dentro dos padrões de um carro de carga De serviço né Frisando isso Cara é um carro que é gostoso Tu viaja Tu vai pra São Paulo Tu vai pra Minas com ela A água condicionada aqui Tá na 1 Gelando Tem até que subir Às vezes um pouquinho Colocar um pouquinho mais Entre o vermelho E o mínimo Pra dar uma equilibrada Chega a arrepiar Tá uns 35 graus lá fora Cara é um carro gostoso É um carro Vai vim de andar É um carro de passeio É um carro que tem fim Em qualquer lugar E entra em qualquer lugar É um carro Hardwork Pra quem não conhece É uma Fury no Hardwork Tem poucas dessas rodando Se comparado com a Evo Que é do para-choquezinho preto Tem para-choquezinho branco De fábrica Tem as caotinhas de fábrica Direção Ar-condicionado Vidros elétricos Toque único Interface Trava nas três portas Sensor de ré de fábrica Multimídia Eu botei com câmera de ré Cara é um carro que Só me fez dinheiro Nem passou perto de oficina Nesse primeiro ano né Só aquela baladinha Que eu dei embaixo Pegou ali a coifa Resolvi isso ali Na garantia De lá pra cá Só alegria É o que tem que ser O carro utilitário Ele tem que te dar dinheiro Se tu for pagar uma parcela É melhor pagar uma parcela fixa Com carro operacional Aonde tu vai trabalhando E vai se pagando Do que um carro que tu compra Às vezes à vista Mas um carro usado E daqui a pouco Tá cheio de boleto aí De oficina Disso daquilo O cara vive com o carro Parado Tá perdendo dinheiro Porque Tá gastando com oficina E tá perdendo dinheiro Porque tá deixando de trabalhar E tá abrindo margem Pra um concorrente Nas tuas ausências É que o concorrente Aparece Então Já falei isso N vídeos aqui no canal Tô triste Queria não ter que vender ela Vou continuar no transporte Vou ver o que que eu vou pegar Vou ver se pego Outra Fiorino boinha Menorando Vou ver se pego uma quadradinha Vou ver se pego uma maiorzinha Enfim Mas Vou ter que vender a Fiorino Essa Fiorino aqui Eu não vou conseguir manter mais Não vou conseguir manter Tô com uma Tô com uma Previsão boa desse ano Eu acho que esse ano vai ser um ano bom Tá? Meu sentimento é isso Não tem informação Estatísticas Que prove por A mais B Se tu for ver jornal Aí mesmo é que tu não investe em nada Se tu for ver alguns canais Canais no YouTube Aí a choradeira é grande Aí mesmo que tu não investe em nada Aí mesmo que tu Não faz nada Mas Tem que dar real Eu queria ficar com ela Não vou conseguir Não vou conseguir fazer o que eu queria E não vou dizer qual eram meus planos agora também Porque Nem sei Nem não dá pra dizer tudo o que tu quer fazer Antes de fazer É perigoso É perigoso né Tu ficar falando e isso não presta né Reza a lenda né Que da musica Ficar falando Primeiro faz e depois tu Tu mostra Tá? Mas essa Fiorina aqui está à venda Quero ver se vendo ela Por agora 65 mil Eu sei que é um valor muito alto E não é todo mundo que tem essa grana pra dar E aí vai vir aquele papo Com essa grana aí Eu pego um troco Eu pego um truque Eu pego Uma van Eu pego uma do Cap Eu pego uma carroça Pitruque Né Uma picaçamba Não sei o que Mas O meu ramo é esse Entregas rápidas Com veículos utilitários E esse carro aqui Pro que eu faço É perfeito Salvo algumas exceções Mas É um carro Só alegria Se tiver alguém aí Com 65 mil Interessado em comprar ela no Cash Fique à vontade Pra me chamar no Whats Né? Se realmente foi isso Né pessoal? Tá? Mas enfim Não deu pra me ficar com ela Não consegui Um ano e três meses Foi o máximo que eu consegui E Tô tendo que vendê-la Não vou conseguir mantê-la Do jeito que eu queria Então a Fiorina O burrinho está à venda Me trouxe muita sorte Me trouxe Ela continuou bem O que a 2016 continuou Se viu muito bem Superou as minhas expectativas É um carro que eu não botei o GNV Não me arrependo Nada de não ter botado Porque o GNV subiu muito Depois das greves dos caminhoneiros E o que eu ganhei É... O que eu perdi ali Às vezes não consumo alguma coisa Eu ganhei capacidade de carga De um baúzinho que já é pequeno Né? De um botijão grande Que é um botijão de 25 Tem que ser Pra te dar uma autonomia boa Se tu trabalhar com o Fiorina Como eu trabalho E colocar bojão pequeno Tu tem que ficar abastecendo toda hora É terrível Tu perde tempo É autonomia Então... E o bojão grande embaixo Tu não tem como botar Então um bojão cheio Tu perde espaço Num baú que já é pequeno E tu perde capacidade De peso também Porque um botijão cheio É... São 100kg, né? Tem as inspeções veicular anual Tem a conversão Que boa Né? Que é uns 5 mil reais Hoje Nessa geração 5, 3 Não sei como é Que geração que tá Depois que eu parei de trabalhar Com o GNV Eu me desatualizei Tá? Mas deve estar em torno De uns 5 mil reais Então Acabei optando Por ficar na gasolina Rodando um pouco mais consciente E na verdade Ficou elas por elas Mas o GNV sim Quando tava ali a 1,99 1,89 Aqui Vavia muito a pena, né? Mas fui pra 4 pau praticamente 1 metro cúbico do GNV Depois das greves dos caminhoneiros Aí não faz mais sentido Colocar o GNV, né? O benefício É muito Muito pequeno, né? Diante do Do custo, né? Mas então é isso aí, pessoal Vídeo de hoje Sabex Vai vender a Fiorino Tenho que vender Não vou conseguir ficar com ela Peço obrigado aí A todo mundo que curtiu esse carrinho aqui O canal vai continuar Vou continuar no transporte Porém Com um carrinho diferente Tá bom? Não será mais a Fiorino Se você Ou pelo menos Não será mais Essa Fiorino, né? Talvez venha uma quadradinha Talvez venha Uma canguzinha Talvez venha Uma partnerzinha Talvez venha uma saveirinha Talvez Tô aqui Me trabalha na cabeça É tudo muito cedo ainda Pra eu dizer o que Que eu vou pegar Mas eu acredito aí Que nos próximos dias aí A gente tá com um carrinho novo aí Trabalhando, né? Porém Com um Um outro carrinho Essa Fiorina aqui Eu queria muito continuar com ela Pra fazer o que eu vou fazer Mas não vou continuar Vou ter que Trocar ela Daqui a pouco Pegar aí outro Um carrinho mais em ponto Porque pro que eu quero fazer Eu não vou conseguir manter ela Tá bom, turma? Muito obrigado aí Por quem acompanhou o Burrinho Não sei se esse vai ser o último Burrinho O último vídeo desse Burrinho Do New Burrinho, né? Que o Burrinho mesmo era o outro E aí depois a gente pega esse outro carrinho E vocês me ajudam a batizar Porque o outro era o Burrinho Esse aqui é o New Burrinho Porque eu peguei o novo, né? Mas agora eu vou ter que mudar de nome, né? Fazer o New New Burrinho não dá Então vocês me ajudam Tá bom, turma? Muito obrigado aí É uma pena Tô triste mesmo Mas fica admitido Tem que dar real, né? O canal é real Tô aqui trabalhando Não, é grina a tristeza Vocês tão comigo, né? É um reality É um vlogzinho aqui da minha rotina, né? Eu trabalho com isso Eu tenho que dar real pra vocês, então Esse Burrinho aqui é 19 e 20 Hard work Que eu gosto pra caralho Tem orgulho esse carro Sou louco por esse carro Pelo menos por agora Não vai fazer mais parte aí do meu Da minha... Das minhas posses Valeu, turma Um forte abraço Muito obrigado Até o próximo vídeo Tudo de bom Valeu!